Não és especial porque tens boa aparência ou porque há alguém que goste de ti. Tu és só mais um no meio de sete mil milhões. Portanto, escusas de andar com esse ar como se o mundo te devesse alguma coisa. Esse ar de vinagre fica-te mal e só estraga o ânimo à malta. No passado dia 19 de fevereiro, ocorreu na escola secundária Camilo Castelo Branco a apresentação do livro O Meu Irmão, de Afonso Reis Cabral. O que é que tu tens a dar ao mundo? O que é que achas que tu podes dar ao mundo? Ou com a escrita ou... O que é que eu tenho? Eu acho que, tendo em conta o texto que leste inicialmente, Se de repente eu me pusesse dizer que tu ainda nada não tem, Corriu o risco de... De ser como as pessoas que estão descritas no texto. Onde o escritor promoveu o seu livro e respondeu a questões colocadas pelos alunos. Eu... Nascer a... Inimportável... Incompleto... Sendo irmãos, não poderíamos ter nascido em lados mais diferentes da vida. No entanto... Um de nós conquistar o centro da vida. Um de nós conquistar o centro da vida. Uma hora que eu me apripeou... Uma hora que eu basto... Tem uma hora que eu trabalhei...